Então é Natal e o Ano Novo se inicia. Neste momento tão lindo do ano, a Atec Relojoaria e Caroline acessórios e presentes desejam que o seu coração se encha de luz e a sua casa se encha de amor e felicidade. Desejamos que você possa viver esta época tão feliz junto de quem mais ama, partilhando amor, saúde, esperança e paz. Que seja mais um Natal e Ano Novo abençoado, com muitas alegrias, sem nunca esquecer que o mais importante são os sorrisos, os abraços e o carinho entre todos. Feliz Natal e próspero Ano Novo!